Rui Figueiredo foi reeleito líder da bancada do MPD em lista única com o voto favorável de cerca de 75% dos deputados. O seu compromisso inicial era para um mandato, mas tendo em conta os desafios, decidiu manter o trabalho e continuar a ajudar o Parlamento e o governo de Ulisses Correia e Silva. A eleição no grupo parlamentar normalmente ocorre no meio da legislatura. Para cumprir o calendário, entendeu a Comissão Política Nacional do MPD recomendar nos termos estatutários a realização de eleições, o que foi acatado pelo grupo parlamentar. Rui Figueiredo apresentou-se como o único candidato e foi reconduzido para mais um mandato de dois anos e meio. A sua lista mereceu o voto favorável de cerca de 75% dos deputados, 17% de votos não, duas abstenções e um voto em branco. Isto quer dizer que uma maioria significativa, quase 3 quartos, 3 quartos dos deputados que votaram, o que se pode extrapolar para o conjunto dos deputados, dos 40 deputados, confia nesta direcção, esta direcção vai manter o foco naquilo que é essencial, apoiar o governo na difícil tarefa de governação do país e vamos tudo fazer para que todos os deputados, aqueles que votaram a favor e aqueles que não o fizeram, se sintam parte nesta solução de apoio ao governo de Ulisses Corrêa e Silva. O novo mandato de Figueiredo irá coincidir com o início do ano parlamentar e a entrada em vigor de um novo regimento, que introduz algumas mudanças no que tange ao escrutínio do governo e na própria dinâmica do trabalho dos parlamentares. Passar a ter duas sessões plenárias por mês, uma na segunda, outra na quarta semanas de cada mês. As visitas ao círculo serão efetuadas na primeira semana. As comissões especializadas continuarão a ter um papel fundamental, mas terão uma semana dedicada em cheio aos trabalhos das comissões especializadas. Vamos introduzir aqui o debate mensal com o primeiro-ministro, uma figura importantíssima, prevista na Constituição da República, mas prevista nos termos a serem definidos no regimento da Assembleia Nacional, que até agora era completamente omisso na matéria. Passaremos a ter debates com os ministros também. Institutos como perguntas ao governo vão ser reformulados. As perguntas irão concentrar-se em dois ministros de cada vez. O próprio 114 também passará a ter um tempo mais reduzido. O desafio, diz Figueiredo, passa por criar condições para que os deputados se concentrem na fiscalização política e na produção de legislações. Rui Figueiredo é reeleito à frente dos destinos do Grupo Parlamentar do MPD, sublinhando o foco no apoio do governo de Ulisses Correia Silva.